Já se percebeu, por aí há um ano, que eu estou com algumas dificuldades de internet em minha casa e isto aconteceu durante meses seguidos, até que finalmente eles disseram que estava resolvido e voltou a acontecer. Sucessivamente. Mas o provedor foi aquilo que me salvou. Eu penso que foi no dia a seguir, ou dois dias a seguir, ligaram-me a pedir imensa desculpa e a perguntar quando é que eu queria rescindir. E pronto, malta, lá aceitaram então a minha rescisão. Eu já tinha um plano para a Mel, porque era a única coisa que havia na minha casa. Eu assenti várias velas, não rezei paz nossos, porque não sou católica, mas pensei em rezar e lá fui eu, cabeça na Mel. Eu pedi para me ligarem, porque nisso, malta, eu não gasto dinheiro em chamadas para fazer contratos, portanto, se quiserem, liguem-me. E assim fiz, e ligou-me um colaborador muito, muito simpático. Eu pedi, eu gostei mesmo muito de falar com ele, portanto, eu fiquei logo com o nome dele e quis tratar com ele, explicar-lhe o que estava. E, portanto, ele teve muita paciência, tivemos, vai, uma semana, no vai, não vai. E, realmente, as condições que ele me apresentou foram muito boas. Eu não vou indicar quando é que eu estou a pagar, porque acho que isso não interessa aqui para o vídeo. No entanto, o que interessa é que eu ia ter a mesma velocidade de internet. Isso foi uma coisa que não poderia passar para baixo, não poderia sofrer um downgrade e também não era necessário um upgrade, porque os 500 GB eram mais do que o suficiente para aquilo que nós fazíamos. Portanto, assinámos contrato e dissemos, olha, vamos ficar, então, com o final da NOS no dia X e queremos que venham instalar a MEL no dia Y, que é, tipo, dois dias antes só para, just in case, se acontecer alguma coisa. Pronto, tínhamos ali dois dias em que tínhamos também o serviço da NOS. Malta, eles, literalmente, também perguntaram se queríamos antecipar o agendamento. Lá em casa fomos, então, de acordo e, portanto, às oito da noite lá estava o técnico da MEL para instalar a MEL. Demora bastante tempo, ok, malta? Ou pode demorar bastante tempo. No nosso caso, o senhor chegou às oito da manhã e acho que saiu lá para ir ao meio-dia. Já não me recordo, mas pode mesmo demorar muito tempo e nós não temos uma casa gigantesca. Portanto, tenham atenção, tenham tempo para estas alterações. E a primeira coisa que nós perguntámos foi, olhe, o router pode funcionar no escritório e a box da televisão na sala? E ele disse que sim. Era tal e qual como nós utilizávamos a NOS. Temos um powerline na sala e temos o router no escritório. Portanto, nunca tivemos problema. E porquê que eu vos estou a contar isto? Vocês já estão a adivinhar, não é? Eu sou a moça dos problemas, malta. Primeiro, ofereceram-nos uma Android TV, uma box Android, aliás. Como é que eu usei de explicar? É assim, eu acredito que várias pessoas tenham tido boas experiências. Aliás, acho que foi o nosso colega Roberto, salvo erro, que fez um vídeo com uma boa experiência, malta. Eu, pessoalmente, não tive. A imagem era terrível. Tinha uma cor horrível. Era mesmo muito esbranquiçada. Era lenta. E tinha uma coisa que eu, pessoalmente, vejo. Que me faz mesmo muita confusão. Nós até falámos disso. Não foi aqui quando tu deixas o nome. Imaginem que estão a ver um programa em direto e a pessoa está assim a gesticular como eu estou, não é? E nisto vocês começam a ver assim. Ou seja, não vem a mão assim fluida. Vem assim. É o frame rate, não é? Que tu tinhas dito. Pronto. Eu vejo estas coisas todas, malta. E quando eu começo a ver aquilo e depois eu não conseguia explicar aos homens, o técnico não conseguia ver, o meu companheiro não conseguia ver, eu já me estava a sentir maluca. E eu disse, ok, não. Eu não quero esta box. Eu acredito que você só tenha esta. Fica cá, mas eu depois vou ligar. Eu não quero esta oferta. Porque ainda por cima tinha sido oferta. Eu não quero. E o senhor, por acaso, tinha uma box antiga na querrinha e foi pegar e testámos. Malta, e a televisão automaticamente ganhou cor. Ainda por cima nós temos uma televisão espetacular. Portanto, assim que ele mudou para aquela box, a cor alterou completamente. Estava tudo super fluido, muito mais rápido. E eu disse, olha, ok, é esta, é esta. E o senhor, por acaso, pôde lá deixar. E naquele dia, sinceramente, tivemos alguns problemas ainda. Nomeadamente, o router não se estava a aguentar porque a tomada, o transformador... Eu olho para o Gikwan como se ele soubesse perfeitamente o que eu estou a pensar. Ele não sabe nada. O adaptador do router, o transformador estava avariado, foi trocado. Isto tudo, estão a ver, nesta manhã. Então, estava a ser já muito estressante. A box tinha algumas paragens, mas, sinceramente, eu pensei que fosse ali aquilo a estabilizar. E bola para a frente. O técnico. Antes de sair da minha casa, uma das coisas que disse foi, se tiver algum problema no período do mês, pode ligar diretamente para mim. Não precisa de ligar para a mel. Portanto, foi isso que eu fiz. Passada uma semana, eu liguei. Olha, estou a ter problemas. Nha, 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 na televisão. Está a ter muitas falhas. Mas, quando eu digo falhas, é... Imaginem, parece que vocês puseram no pausa, só que não. Estão a ver? E depois aquilo arranca outra vez. Pronto. E eu estava a ter isso constantemente, cada vez mais. E eu achava aquilo um bocado estranho. E o senhor foi lá à casa e disse, o problema é do seu powerline. O powerline é que é o problema. Isto sem mexer em nada, ok, malta? Não mexeu em nada, não fez teste de news. O problema é do seu powerline. Temos de pôr cabo por fora da parede para resolver isto. E eu disse, oi? Cabo por fora da parede. Ninguém falou disso. Você confirmou que isso funcionava assim. Bom, nada feito. E a partir daí, começo em reclamações com a Mel, malta. E acreditem, a Mel para reclamar é ainda pior. Eu fui ainda mais maltratada na Mel. Mesmo muito maltratada, a ponto de fazer queixa contra um colaborador. Eu tenho a ideia que nunca fiz isso numa operadora. Porque eu acredito que as pessoas possam ter maus dias. Mas eu fui tão maltratada por vários, que aquele ainda por cima ligou para mim. Para ser mal criado, esqueçam. Isso, então, é o fim da brincadeira. E eu fico sempre com os nomes de quem liga ou com quem falo. E esse teve de ter uma reclamação direta, obviamente. Mas eu fui à loja. Diziam que me ligavam já a seguir. Ah, vou falar com o técnico, ligamos amanhã. Isto aconteceu várias vezes e nunca ligaram. Até que ligaram duas semanas depois. Esta tal pessoa que eu tive de apresentar a reclamação. Ao qual ele literalmente diz que se não funciona, a culpa é minha. Portanto, eu cliente é que tenho culpa que eles me tenham dito que aquilo funcionava assim. Eu tento explicar, mas ele disse. Não, não, a culpa é sua. Não sei o quê. E era obrigado a pôr cabo por fora ou então comprar um AP da Mel, exclusivo. Vai doer. Malta, o AP da Mel não iria resolver absolutamente nada. E eu hoje sei disto. O AP da Mel não iria resolver nada. Foi-me confirmado por outro técnico da Mel. Portanto, partimos para o pressuposto de, ok, vamos enviar outro técnico aí a casa. Enviaram outro técnico e assim que ele entrou eu disse, por favor, não me diga já que tem de pôr um cabo por fora, porque isso não vai acontecer. Se isto ia funcionar assim, tem de funcionar assim. Ele explicou-nos como é que ia pôr o cabo por fora, etc. Qual era a única forma de resolver, e o que é que aconteceu? Trocou a boxe. Trocou a boxe. E eu não tive problemas na televisão. Portanto, o que ele explicou é que aquela boxe é uma assim grandona. Eu vou pedir ao Gui-Quan para pôr aqui a foto ao lado. São tudo boxes recondicionadas, porque durante o Covid, aquela altura mais problemática, eles não conseguiam que chegassem boxes novas. Então, o que é que eles faziam? Eles faziam o recondicionamento daquelas grandalhonas e colocavam nos novos clientes. Malta, se vocês ainda por cima sabem do que é que estão a falar, não deixem que vos tomem por pares, ok? E, efetivamente, eu posso vos dizer que hoje, ao dia de gravação deste vídeo, eu estou novamente com problemas na televisão, mas eu penso que pode não ser da boxe. Mas também não é da Powerline, porque senão eu não conseguia ver Netflix sequer. Portanto, eventualmente, eu vou ter de retomar novamente conversações com eles. No entanto, uma das coisas que eu vos tenho a dizer é que as chamadas para a MEO são 707, malta. Portanto, esse é um dos maiores problemas. Mais vale comprar em telefone fixo, se não tiverem, e a partir daí é gratuito. Mas, isto tudo para vos dizer que não há serviços perfeitos, ok? Eu adoro a Vodafone, também tive problemas com eles. Mas, simplesmente, eles resolviam sem me tratar mal e sem me cobrar excessivamente, ok? Na MEO, eu não posso dizer que estou insatisfeita com o serviço. Não estou, mesmo com as falhas que estou a ter na televisão neste momento. Mas, acima de tudo, aquilo que eu não posso mesmo que falhe é a internet. E a internet está a funcionar bem. Para finalizar, quero-vos sempre também alertar a que vocês podem e devem fazer renegociação dos vossos contratos para não estarem a pagar valores excessivos. E, principalmente, se vocês não podem pagar alguma coisa, falem logo com eles. Não deixem para depois. Não deixem falhar alguma fatura para conseguirem renegociar com eles. Isso é tudo muito importante, ok, malta? Porque, se nós queremos que eles cumpram, eles também querem que nós façamos a nossa parte, não é? Peguemos ao dia certo. Portanto, e normalmente eles estão lá até para nos ajudar nesta parte. Eles não querem, sem dúvida nenhuma, que eles não querem ficar sem aquele cliente. E, normalmente, ajudam a que as faturas sejam pagas sem prejuízo do cliente. Portanto, contem também sempre e não vão propriamente de pé atrás. Mas, quando vão fazer um contrato novo ou quando estão com problemas, vejam este tipo de vídeos, que eu acho que é mesmo muito importante. Houve quem dissesse para nós não falarmos em marcas. Malta, eu estou a contar a minha experiência. Eu não estou a contar a experiência que aconteceu com o amigo do amigo. Eu estou a contar a minha experiência. E, portanto, este vídeo pode um dia, se calhar, sair do ar. Mas a experiência não sai e foi bastante grave. Portanto, tenham atenção. Última dica. Vejam sempre as faturas, mesmo quando têm débito direto. Porque a minha primeira fatura da Mel também veio errada, malta. Como bem, eu tenho boas experiências em todo lado. Portanto, esperemos que tenhamos deixado aqui algumas dicas para vocês poderem, então, fazer as vossas escolhas acertadas e verem como é que podem resolver os vossos problemas. Digam aqui embaixo nos comentários o que é que vocês têm em casa, se estão satisfeitos ou não. E vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho